Porque o bem da verdade não é normal se sentir rejeitado o tempo inteiro, como se as pessoas ao seu redor não quisessem você, como se elas não te validassem, como se tudo que acontecesse ao seu redor te trouxesse a mensagem de que você não tem valor e você não deveria existir. Por que a rejeição dói tanto? Porque o sentimento de rejeição se torna uma obsessão. Muitas pessoas que eu já ouvi falarem e já trabalhei com elas em relação a esse sentimento é mais do que uma dor emocional, é como se fosse uma dor na alma e mais do que isso, parece não ter solução. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que sim existe um caminho de solucionar, de elaborar esse sentimento para não se sentir mais assim, afinal de contas dói e dói muito, não é verdade? Então se você está aqui, fica até o final comigo, porque a última coisa que eu vou falar sobre rejeição é a mais importante que você tem que entender. Se você não me conhece ainda, meu nome é Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e a gente tem muito o que conversar acerca da rejeição. Primeiramente, existem três coisas muito rápidas que eu quero que você entenda sobre rejeição. A primeira delas é o seguinte, e eu quero que você cheque aí se isso realmente corresponde ao que você sente lá no fundo, não tem ninguém vendo, ok? As pessoas que se sentem mais rejeitadas e que buscam muita validação externa, geralmente são as pessoas que mais se rejeitam, que rejeitam os próprios sentimentos, que rejeitam o próprio jeito de ser e estar na vida e continuam essa busca desvairada por validação migalhas fora dele mesmo ou dela mesmo, tá bom? A segunda coisa é que as pessoas não fazem isso de propósito. Veja bem, os padrões de rejeição são muito inconscientes, eles começam em um período específico na vida, então as pessoas, quando elas fazem isso, é porque no repertório delas de lidar com essa rejeição, no menu, no cardápio, não existe outra possibilidade a não ser continuar essa busca externa quase como uma obsessão e se rejeitar. Então elas não fazem isso de propósito, elas simplesmente estão imersas e submetidas a esse padrão que direciona e conduz a vida delas. E a terceira coisa e a mais importante é que esses padrões de rejeição, como eu disse, eles se iniciam realmente muito cedo na nossa vida. Eles se iniciam no momento em que a gente estava sendo gestado na barriga de nossa mãe. Sou terapeuta há 15 anos e há 10 anos eu venho me dedicando ao campo da psicologia pré-hiperinatal, que estuda os nossos comportamentos, sentimentos, a nossa maneira de estar na vida e a correlação com esses períodos tão precoces na nossa vida. Então eu quero que você me acompanhe aqui. Esse fetinho aqui, ele tem 5 centímetros, tá bom? E ele tem 12 semanas, olha só. We are too little. Muitos dos padrões de rejeição se iniciaram antes de você ter esse tamanho, um extrágio de tremenda vulnerabilidade. E os fatores podem ser vários. Por exemplo, assim, se a mãe, ela é pega de surpresa numa gestação, ela não quer estar grávida e ela se descobre grávida, às vezes a rejeição é paterna, tendo essa mãe até um abandono do pai, do parceiro aí durante a gestação. E também a gente tem estatísticas de que 30% dos bebês não desejados existe um pedido de aborto pelos pais, 30% é muita gente. Não significa que essa seja a taxa de aborto, mas os pais pedem. Então veja bem, se a mãe às vezes ela se assusta com o fato da gravidez, ela não pensa em abortar, mas ela fica bastante assustada ali, porque ela não sabe o que fazer, ela não esperava aquilo, isso já chega como um sentimento, uma mensagem de rejeição. Você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vinda aqui. Também se existe essa rejeição do pai, isso também aumenta esse nível. Claro que se existe de um só é um nível, se existe do outro é outro nível, pode haver rejeição da família, às vezes essa mulher engravida num contexto, digamos assim, que a cultura não permite muito. Quantos casos eu já não trabalhei assim? Uma mulher que estava casada, gravidou de um outro homem casado ou fora do casamento, ou uma pessoa muito jovem de 16 anos que engravidou de um homem que era casado. A sociedade não aceita isso, logo a família não aceitava aquela gestação, e isso aumenta os níveis de rejeição. Em algum momento, se você nasceu, a sua mãe ou alguém disse sim pra sua vida, ok? E aceitou a sua gestação. Então veja bem, às vezes a mãe até cria expectativa, esperando uma menina ou um menino, e isso também é percebido como feto, e esse acúmulo de informações nesse período tão precoce, porque esse período aqui que a gente estava se desenvolvendo na barriga de nossa mãe, é o período mais vulnerável que a gente vai ter em toda a nossa vida, tá bom? E é o período de maior desenvolvimento, onde o menor impacto, o menor acontecimento ali fora, chega com um grande, uma grande energia, uma grande força, proporcionalmente falando, tá bom? Então o bebê também sente os sentimentos da mãe, às vezes a mãe se sente rejeitada já ao longo da vida, e isso também transfere, além de todos os acontecimentos, se soma isso com o bebê. E aí, essa pessoa lá na vida adulta, simplesmente se sente rejeitada, e é um sentimento que dói, às vezes ela tenta uma técnica aqui, ela tenta uma maneira e um método ali, e ela continua se sentindo rejeitada. E como eu disse no primeiro item, geralmente são as pessoas que se rejeitam muito, porque, como eu disse no segundo item, a pessoa está naquilo que eu chamo de um ciclo, um modus operandi, que aconteceu ali. Esse bebê crescendo dentro do útero, veja bem, esse bebê, ele pensa, ele sente, ele toma decisões, e isso em um nível celular. Por isso que não adianta apenas um trabalho cognitivo. Então, ele estando ali, e parece que ele não é bem-vindo, é como se ele tirasse a conclusão de que ele está no lugar errado, ele está na hora errada, ele é uma pessoa ruim, ele não tem lugar aqui, e, de fato, se torna uma busca incessante pela validação, no caso ali, da família, do pai, da mãe, quem o rejeitou. Então, esse é um dos motivos que a rejeição pode se tornar uma obsessão na vida de uma pessoa. Ela vai fazer de tudo para tentar amenizar aquela ferida que aconteceu nesse período aqui, só que é um ato inconsciente. Então, hoje, na vida adulta, ela fica buscando a validação de muitas pessoas ao seu redor, muitas vezes é da própria mãe, e é muito mais fácil dela se sentir rejeitada. Basta ela ver ali no feed de notícias do Instagram um amigo que está numa festa e não chamou ele ou ela, e ela vai se sentir rejeitada, não foi convidada para isso. Enfim, os gatilhos são muitos, e desperta essa dor que é uma dor de alma, porque justamente aconteceu em um período muito cedo de nossa vida. A propósito, antes de eu te mostrar o caminho que você pode começar a fazer para se, digamos assim, elaborar esse sentimento de rejeição que dói tanto, eu acabei de lançar o e-book Os Segredos da Vida Dentro do Útero, onde de forma simples e descomplicada, eu trago ali muitas informações e acontecimentos desse período do tempo, com estudos de caso, pesquisas científicas, muita informação de uma fácil leitura para que você compreenda os impactos do que você viveu ali na vida gestacional e como está se refletindo na vida hoje. Isso realmente pode abrir a sua cabeça e te ajudar muito nesse caminho de transformação. E é por tempo limitado essa versão também acompanha um audiobook que você pode ouvir todo esse e-book fazendo que você... Outras coisas que você quiser, por exemplo, caminhar na esteira dirigindo um carro, etc., ou acompanhar junto ali com a sua própria leitura. I won't miss it. Então, o que é que você pode fazer para amenizar esse sentimento de rejeição? Entender que quanto mais você se pune, você não está punindo a si mesmo, você está punindo essa parte de você tão frágil. Cada vez que você rejeita um sentimento seu, cada vez que você rejeita a si mesmo, cada vez que você incessantemente busca essa validação externa, você não valida esse serzinho que um dia foi você. Existem múltiplas maneiras de você fazer isso, mas eu quero somente te trazer uma ideia e te deixar livre para você, da próxima vez que você for se punir internamente, você reflita sobre isso que eu estou falando. Claro que um processo assim só tão cognitivo não chega nas profundidades celulares onde isso está armazenado, sistema nervoso, bioquímica, nas células de fato, na fáscia do músculo, que é quando a gente está se desenvolvendo naqueles períodos. mas o simples fato de você diminuir a crítica consigo mesmo pode abrir portas. E claro, se você quiser dar um passo além, você pode procurar um especialista, uma pessoa que realmente compreenda os aspectos desse período. Leia esse e-book que você vai compreender muito mais, tá? E você de fato pode ser conduzido em experiências que inclusive podem começar a reorganizar estruturas biológicas que começaram a acontecer e receber essa informação de rejeição tão cedo na sua vida. Então, de fato, são informações relevantes e importantes. Considere-as que isso vai te ajudar muito, porque o bem da verdade não é normal se sentir rejeitado o tempo inteiro como se as pessoas ao seu redor não quisessem você, como se elas não te validassem, como se tudo que acontecesse ao seu redor te trouxesse a mensagem de que você não tem valor e você não deveria existir, tá? Então isso realmente não é normal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like aqui se você gostou, né? Clica no gostei, se inscreva no canal que nós vamos trazer muito mais conteúdo acerca de tudo que a gente passa hoje na vida, os nossos comportamentos, sentimentos, como a gente reage no mundo, por exemplo, como a rejeição e a sua correlação com o início de vida. De fato, esse lugar onde residem as maiores transformações dos seres humanos, porque é onde se iniciou tudo, o útero é a nossa primeira sala de aula, foi o mais ignorado, foi o mais esquecido pela comunidade médica, por muitos terapeutas e cientistas, ainda bem que nas últimas décadas, né, todas as pesquisas estão mostrando, evidenciando a importância desse trabalho e que de fato a nossa vida começa muito antes do nascimento. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, lembre-se, inscreva-se no canal, deixa a sua dúvida aqui abaixo caso você tenha ficado com ela e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!